Episódio de nada Eu andei, andei, andei É que é muito longe os banheiros Tá ligado Eu sou o principal banheiro Nesse negócio Não acredito que eu lembrei Toda a plotline Da segunda temporada Só tem que ver se tem os ombrex Naquele mesmo lugar de novo Ah, cara, e isso é de antes De você encontrar os ombrex? Sim, infelizmente É naquele negócio lá do trem Sim, é uma rampinha É, espero que entende Qual foi o rolê do poço? Eu lembro que tinha um treco no poço Ah não, é não Isso é doido Tinha um zumbi entalado no poço da fazenda E eles perceberam isso porque a água Estava vindo zoada Daí eles, ah, que que Mostra essa, vamos checar o poço Daí viram que tinha um zumbi gordão no poço E daí E daí, tipo, eles queriam tirar Mas era meio difícil Então, se eu não me engano Eles descem o Glenn Sim, sim, sim Com uma corda pra, tipo, tentar tirar o zumbi Uma parada desse tipo E o Glenn faz uma referência ao portal Nerd Não, é, eu lembro que até isso É porque é nesse momento que acontece O início do romance do Glenn e da Maggie A Maggie é filha do Herschel E daí, tipo, eles começam, tipo, esse romance aí Tanto que ela saca a referência E acho que ela até, tipo, faz, tipo Ah não, é só porque eu sou, tipo, bonita Eu não joguei portal, pô Inclusive, Guilherme, você jogou portal? Rapidão, só um negócio aqui Só pra eu checar um negócio aqui Sim, joguei portal Ah, beleza Uh, uh, portal 2 Portal 2 Não, só o primeiro Eu ia encontrar alguma coisa Eu ia encontrar sujeira, né? Não, é porque eu, inclusive, eu joguei portal recentemente No Xbox Eu peguei... É bom, é Cara, foi no período que eu comecei a vigilumbrar pela primeira vez na minha vida Usar Xbox Live Um Xbox desbloqueado Aí eu vi portal Eu falei, pô, tá gratuito Eu vou jogar portal Nunca joguei, vou ver Muito foda Aí eu vou jogar o 2 Não quero jogar o primeiro ainda Quero curtir o primeiro O 2 é brabo Então pode deixar Pode me esclachar Mais um pouco Pelo menos eu joguei o primeiro Mas tá permitindo me esclachar Agora eu não lembro se a Maggie era a morena ou a loira Porque tem as duas personagens que são filhas do Herschel E elas ficam o resto da série Inteira Acho que é a morena Mas a morena é a que namora o Glenn Daí a loira Ela morre de uma maneira muito idiota lá no hospital Que é padrão do Walking Dead, né? É padrão, é Geralmente eles matam um personagem só Cara, é muito engraçado Quando eu tava parando de ver Toda semana era The Walking Dead alcança sua menor Ah, sim, sim Acha de espectadores Toda semana Ou seja, toda semana Menos pessoas estavam vendo The Walking Dead Era muito engraçado Ah, cara, mas tava muito Fim também Porque tava mesmo Tava muito zoado Porra, o Jeffrey Dean Morgan Que eles pegaram pra interpretar o O vilão lá das últimas temporadas Não conseguiu salvar a série, tá ligado? Sim Não, é É, ficou demais Esse é o problema Você tem que É, não Tem que saber dizer tchau Tem que saber Quando você fica só repetindo Os poes ficam as mesmas coisas Você tira o O É, é porque assim A primeira e a segunda Exato A primeira e a segunda temporada Elas tem estruturas mais únicas Elas, cada uma segue uma história Só que a partir do governador Começa uma parada A partir do momento que o governador Foi um bom vilão The Walking Dead caiu na fórmula Ele falou Ah, não Agora eu preciso de um vilão pior E daí tem os canibais do Terminus Que essa seria Essa É que esse termo não existe em série Né Mas essa seria a saga Filler Porque Essa parada não existe nos quadrinhos Mas foi colocada na série Os canibais do Terminus E daí Ah, é o vilão Ah, é o vilão Canibal Foda Caguei Vilão bosta E daí depois Ah, não Mas tem que ter esse vilão E caiu na fórmula Entendi É sempre Ah, agora nos acomodamos Chegamos nessa cidade Alexandria Nada de errado pode acontecer É claro que vai Senão vai ser uma bosta Imagina 15 episódios Ah, nossa Alexandria é um lugar muito bom pra se viver E continua sendo É Vira ser um pouco É falsa Encontramos a paz Acabou a série Vira É um óbito Mano Sério Eu tô com muita raiva que eu lembro De tudo Não de tudo, né Mas eu lembro de muita coisa Eu não queria Você lembra o suficiente pra te chatear Exatamente Exatamente Como é que pode, mano? Você falou se desse tudo certo É tipo o começo da Isso que eu posso falar, né, Guilherme? Da terceira temporada do Stranger Things Que é mó novelinha, velho É assim Muito boa temporada do Stranger Things Muito boa temporada do Stranger Things Muito boa temporada do Stranger Things Eu emocionei facas Isso é uma parada que é muito doida Que eu até falei com você, Mel Que aconteceu algum revisionismo histórico Que eu vi gente falando que a terceira temporada era ruim Não, isso é uma coisa maluca Isso é uma coisa maluca Isso é uma coisa maluca O que eu falei na época e eu ainda acho É que ela é a temporada mais ridícula E assim Ridícula? Exato Stranger Things é baseado nos filmes dos anos 80 Sim E assim, se você viu algum filme dos anos 80 Sim É aquilo Tipo, ah, mas os comunistas são caricatos E parece uma propaganda dos Estados Unidos Exatamente Os filmes dos anos 80 aconteciam durante a Guerra Fria Sim, exato Eram propaganda Sim Tipo, é claro que é tudo muito ridículo É tudo muito superficial É tudo muito superficial E é esse o ponto Sim Tanto que eu Eu acho isso a parada da hora Não, tá aí mesmo Caraca, no chão Glória Glória Ó, se liga no esquema Se liga no esquema Glória Só que você teve que farmar um monte, né? Sim, só que aqui, ó Mais pra frente tem um save Eu vou correr pra lá Com esse carro novo O carro novo Nossa, essa animação dele entrando no carro é tão ruim, velho Quer dizer, animação, né? Abre aspas, animação O bug A câmera demora 30 minutos pra poder atualizar de volta É pra amar a demo Cara, mas não Isso aí é revisionismo histórico Porque, cara, quando lançou Meu Deus, a galera Era um hype É, todo mundo adorou Exatamente Sim, sim Eu vi gente falando que a segunda era melhor que a terceira Por causa do revisionismo histórico Mano É que sabe qual o rolê? É a galera mentindo só, mano É de verdade, cara A galera entra no Twitter pra tipo Ah, mano, hoje eu vou zoar, tá ligado? Alguém mentiria na internet, velho? É, é As pessoas não são verdadeiras? Eu vou dar um exemplo que a gente conhece, velho É só ver os tweets do nosso amigo João, velho Aizou, aizou Mas é, cara, você acha mesmo? Mas é, não O, o, o João Aí, aí é foda, não sei Mas o João, ele se liberta no Twitter Mas, mas Mas vamos falar a verdade Ele não fala aquele mesmo tipo de coisa na vida real? Ele não tem medo Ele fala aquele tipo de coisa Mas eu entendo Não tem coisa no Twitter Sim Não, mas ele fala quando a gente conversa com ele Ele não tem medo, não Ele é louco Sim Tamo junto, João Ele não falaria isso pra uma pessoa, tá ligado? Não, é É, pra uma pessoa normal eu não falaria É, pra gente, sim Te falo, desejo câncer pra sua família Talvez ele use o Twitter do jeito certo Mas eu não vou fazer juízo de valores Ai, bye bye Pelo amor de Deus Apertou o botão pobre, gado Nossa, graças a Deus, irmão O alívio que eu tô sentindo neste exato instante Cara, eu sei Minha nossa senhora, irmão É, vai começar assim, tá minha forma Eu acho que esse tipo Vai ser um save zoado Cara, eu esqueci o botão do teclado Eu não acho que vai dar softlock Porque eu acho que das próximas tu vai conseguir escapar do agarrão Ah, tu sobreveu, então tá suave Você tem comida, pelo menos? Ah não, maneiro Tem o nada Maneiro Maneiro Não tem roupa no corpo? Olha isso Tá passando fome Tá frio Mas ali era comida, não era? Era, só que eu tô... Peraí, vamos fazer isso aqui na calma Aqui, aqui tem que ter Quatro armas de fogo, um taco e uma espada Aqui, ó É um estadunidense médio Sim Ó, agora não me deu animação, olha lá Porque eu saí atropelando o mundo Olha lá, é com calma, gente É com calma, sem medo Cara, porque tem dois sucos aqui Recupera um monte o suco Fiz Foda-se, eu fiz Estratégia Sem medo Nossa, recupera muito mesmo, o que é isso? Eita, eu falei, o suco é roubado, cara Cinco pontinhos? É o cheiro do suco, cara Esse cheiro é suco Doideira Grande suquinho de areia Eu vou pegar outro carro lá, ver se... Tem um ali, tem um ali, ó Já diria o grande e já eu sou mesmo, né, mano Que Deus que tem, inclusive Coitado, meu Ele não merecia o que aconteceu Não, mano O Guilherme escutou Amo Amo de 2024 Guilherme é muito bom, mano Vindo diretamente de 2014, 2015 Mas, é... Voltando sobre o... A galera tá mentindo A série é boa, né É mentira Da galera Ed Eu ia falar dos memes Ver um vídeo da South America Memes hoje é classificado como método de tortura? Óbvio Óbvio Sim, mano Eu acho que... Não faz acho que três dias que eu vi um vídeo de novo Me contorci, mano Mano, como eu achei muito engraçado É muito ruim, velho Não Era sempre as mesmas coisas Era sóda do vendido Era aquela menina lá com o olho azul que ficava olhando pra câmera e carando É que é a atriz da Nami É atriz do live action da Nami Caralho Sério? Aham Caô Caralho Aí vocês tomam esse pedaço de trivia Sem o nome dela? Não Mas é ela Ela lá É a gorila lá dos memes Dos memes É a Day Day É a Day 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 Ah não, é a Day 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 É a Day 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 Aquela era a Day 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 E o cara era o sódio do Vin Diesel E era isso E aí Cara, a questão da repetição é a parada mais bizarra Com a música do X-X-X-Sentacion, inclusive Do X Realmente, cara É meio É, X Meio Tudo errado Sempre foi ruim É fo... É, foi muito provavelmente era ruim na época, né Só que, tipo assim É aquela questão Como todo mundo via Você tinha que se entrosar, né É É, você tinha que saber, né Você tinha que saber Não, mas eu já foi Eu já participei bastante Dentro dessa época Na minha cabeça Na época Era tipo, ah, legal Tá ligado Mas agora É tipo, não Na época Tipo, eu perdi o meu tempo Assim, de uma tarde Vamos ver Vamos ver as últimas atualizações Compilado Compilado De memes Da South America Man Meu pai E assim Era uma tarde, tá Nossa senhora Vamos ver as mesmas coisas Irmão Como que eu achava aquilo engraçado Agora, 10 vídeos 9 tinha porra dos créditos Irmão Que eu não aguentava mais Vem tudo Porra Os caras tem uma piada Eles tipo, velho É isso, tá É o que a gente pode fazer Exato Vamos lá É tipo Aquele meme Pode falar Pode falar Não, não Eu reproduzi Só a informação Mas eu pesquisei E, mano Pesquisa Guilherme Emily Rudd É ela? Literal É ela? É o Ovo assim, cara Atriz da Nami É a 10 de 10, cara Ou seja Nada que podia Não tinha como Ressoar mais Com o público brasileiro Era ela mesmo, irmão Inacreditável Caralho, mano Inacreditável, irmão Subiu de vida, né? Graças a Deus Largou de ser meme Não, largou de ser meme No Brasil Porque ela não era meme No resto do mundo Sim, sim Nossa, imagina Cara, como é que deve estar A vida do Sócio do Vin Diesel Hoje em dia Passa, mano Que leio Cara, não tinha uma lei Que a Sam Comprou uma casa Pro derranteiro lá? Não faço ideia Acho que é Mas a minha conclusão Sobre a Sam É tipo Sabe aquele meme Do A torcida organizada Do Palmeiras Tem ligação Com fascismo alemão Não, não Italiano Sim Pra mim Tipo O grupo Sam Tem ligações giradas Com o levante de direita Dos anos 2010 Tem, tem Cara, mano Não Cara, e sabe qual que é o ponto? O meu ponto É o que? A rede Bandeirantes? Não A primeira vez Que eu vi o Bolsonaro Foi na Sam Também, também Não, não Mas o que eu falei Não é mentira, não A maioria de coisas Relacionadas à TV Era da Band E eu não preciso Fazer a correlação Sim Eu preciso fazer Eu preciso falar Alguma coisa da Band É Acho que não, né Não, né Acho que não preciso Eu tô vendo aqui O Instagram De um dos caras Que fizeram Sócia Daquele mesmo Um dos caras Um dos dois O cara tá Simplesmente Vivendo disso Nos Estados Unidos Em casa O cara é bom O cara é bom Caralho Melhor do que as pessoas Faziam memes, né Melhor que nós Melhor que nós Também Melhor que a galera Que os unidos Caralho Não é tão ativo O Instagram do cara Mas Assim, ó A parada mais recente Que ele postou Faz seis semanas Um mês passado Até que é ativo, né Pra um meme Do Vin Diesel Em 2024 E tá aí o cara Fomos sósia mesmo Até hoje O cara é bom E a foto de perfil É justamente Não É, tem que ser, né Tem que ser O pior é que tem que ser Exato O arroba é Vin Diesel Brasileiro Dois olhos Sim O meme do Pânico Real e Oficial Ai meu Deus Ele tem um contato De agências Caralho, irmão É, tá achando Cara, você tá achando Que é pouca bosta Você tá achando Agora eu queria ver Outro, irmão Não sei se eu vou Conseguir achar o outro É, são dois, né É que a O bagulho Isso era da Band Era do Pânico, né Do Pânico Que eles botaram Um sósia Pra entrevistar o outro E não disseram Pra nenhum deles Que nenhum era um Vin Diesel O cara não parou Que ideia de filha da puta Não, e que ideia É meio bosta Porque assim Mano Eles não parecem, velho Não, mas essa era piada Porque os caras Seus confortáveis E continuavam Que cara Que E continuam Por muito tempo, tá O bagulho é The Office Tá ligado O bagulho é The Office Eu vou fazer o advogado Diabo Cara, o momento Que o cara vira E ver o outro Pra mim Aquilo é gold ainda Mel Mel diz que A TV Band Não fez nada de errado Manchete Acabou de dizer aqui É que mano Sério Mel diz Mel diz De 2010 A 2018 Eu concordo com tudo Eu concordo com tudo Que a Band já fez Ele acabou de falar isso agora Eu tava falando aqui Vendido Mel acaba de falar Jovem Pan É meu Meu rádio terrorífico Que isso Pode congelar Nossa Meu Eu não sabia que você era assim Não, mas na moral Ali é Come de gold Porque Cara Os dois Estão ao mesmo tempo Realizando assim Que tipo Cara Esse cara não é O fingido Tá ligado Só que tipo Eu tô nem sem graça Pra falar Então ele Cara Ele segue a entrevista Caraca Realmente Mano A Band Teve um A Band E mais especificamente O Pânico Como é que seria o programa Ele tem um efeito Na mente De todas as crianças E é muito bizarro Porque assim Eu não via E essa parada Todo mundo A minha volta Na escola via Eu também não via não Então relaxa Eu vi Eu vi pouquíssimos episódios É que eu não podia ficar Tão tarde Tem isso Tem essa questão E também tem outra parada Que talvez não tenha afetado Tanto você Por mais que tenha visto Você tinha TV a cabo Ah então Como o Band É o Canal 2 Ou seja Tem no público Sim No aberto Todo mundo via Tá ligado Sim E daí se eu parar pra pensar Cara Era tipo Crianças Eu imagino que Pra um moleque de 10 anos Ele deveria ser o melhor Programa naquele horário Exato Porque O que que eu tô fazendo Leilão de boito O arroba Que está Em tocante Não Ou Ou Legendários O Legendários Que era na outra emissora Legendários era na Record Ou era no Acho que era na Record Na Record E passava mais tarde também Era o Marcos Mion Marcos Mion E o Mionzinho Pô Cara Eu já vi muito Legendários Pior que eu vi Eu vi nem mais Legendários Quando criança Eu vi Legendários eu vi algumas vezes Pânico eu não vi nenhum O Iberê já foi pro Legendários Não foi? Não, fácil ideia Caraca, ok Essa foi uma surpresa Eu sei que Eu sei que Eu sei que o Monark Já foi no encontro Com o Fatima Bernardes Eu vi isso ao vivo Eu vi isso ao vivo O Iberê já foi pro Legendário Que merda Meu, meu, meu Paçoca Tá, não Só que a maior sacanagem Os caras Não Ali Na verdade Eu acho que os produtores Eles deixaram ele jogando Na TV lá atrás Cara, tiraram o cara pra merda Ou trataram igual criança Tá ligado Será que isso Que criou o vilão? É o que eu falei Não aconteceu Foi mesmo Ele não foi no The Note Provavelmente Isso é Ah, isso Se pedir ele vai hoje O Iberê Foi em algum programa Irmão Tipo Lá pra 2013 Tá ligado Qual foi o programa Que você falou? Agora? O Guilherme De Noite Deixa eu ver Não Também não O Guilherme Não foi pego Pelo Monark Na Fatima Bernardes Eliana? Talvez Não Ele tá muito focado Tá muito focado Meu, desculpa Oi? O que vocês falaram? O cara não prestou Atenção em nada Desculpa Desculpa O que vocês falaram? O Monark Foi na Fatima Ah, isso eu vi Isso eu vi Então, daí eu e o Mel A gente viu acontecendo Você também viu ao vivo? Ao vivo não Você só sabia O que tava acontecendo Cara Que Ai é Que ideia, né Que ideia Não dá Daí o Mel falou Que lá no programa Ele foi tipo Tirado pra bosta E isso foi a origem de vilão Não, eu acho que Cara Pra mim Os produtores da Globo Já sabiam O que ia acontecer Com ele Aí eles Mano Caga Esse maneiro Ou não Provavelmente É um bando de velho Óbvio que não O Boninho Lá trabalhando Esse negócio Esse negócio De videogame Fala Fala de videogame O cara não vai entender Eles botaram o Thiago Leifer Pra um programa de videogame O que o Thiago Leifer Tem a ver Não, mas Aí você Aí você Moscou Porque ele é um True Gamer Ele não mentiria Ele não mentiria? É que assim Eu acho que comparado Com os colegas dele Ele deve ser tipo Cara Que mais Não Pra mim É exatamente isso Exatamente isso Todo mundo ali Na Globo Não jogou nada O Thiago Leifer Jogou dois jogos Então aí Claro Claro Pro um giri Numa poça é o mar É que a gente Precisa ser pra avançar Numa visão Meramente comercial Cara É o plano perfeito Porque você pega um programa Você pega um cara Que já é famoso Tá ligado É um programa Que vai passar de madrugada E tipo É isso E você tá puxando um público Que teoricamente Não ia ver a Globo De madrugada Naquele horário Sim Será que puxou Muito público? Cara Eu acho que Não sei Eu sei Onde puxou Na entrevista Do Mineirinho Ah mas aí Aí é foda Aí é foda Aí não sei Irmão Eu sabia Que eu tava certo Irmão O Iberê Foi pro Legendário Eu já achei Essa merda Cara Eu achei Irmão Porra Demorou muito Nossa Eu não achei No Youtube Foi no No site da Record Que não tá no Youtube Mais o negócio Chequei Chequei Cara Irmão Antigasso Esse negócio Irmão Minha nossa Foi essa época mesmo 2012 2013 Eu sabia Que eu não tava maluco Não tava maluco Não tô doido não Tô doido não Cara Que ano que acabou O Legendário Abril de 2012 Inclusive Nossa Não não Isso o Guilherme Tá falando de outra coisa O Guilherme tá falando Quando aconteceu o Iberê Não quando acabou o Legendário Isso Agora eu vou ver o Legendários O programa Mas eu acho que o Legendários Acabou mais ou menos Nessa época Não não Bem depois Bem depois não Vou chutar Um ou dois anos depois Tá É Algo assim 2014 Acabou Acabou em 2017 Nossa Bem depois Bem depois É Bem bem Foi entre Entre abril de 2010 E dezembro de 2017 Nossa Tinha um minhãozinho Aparentemente Aparentemente O Marcos Mion Ficou até o final É O minhãozinho Ele não foi pra MBL Ah Deve ser ele Não duvido Deve ser o mais sábio De lá Inclusive Não Não Ele Deixa eu ver Ou seja o mais sábio Aqui tá dizendo Que ele se candidatou Ao cargo de vereador Em 2020 Por qual? Eu sabia Acabou o episódio Acabou o episódio Eu namoro a Demo Otário Ele lavou a minha escocinha Eu tenho que te levar Uma mulher e pra cozinhar Eu tenho que te levar 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 Eu tenho que te levar